Eu vou retomar com vocês um assunto que eu deixei meio parado, tá certo? E que eu achei que eu precisava dar uma ênfase maior, porque eu fico falando muito sobre ontologias, como elas são importantes, não sei o quê. Eu tenho visto trabalhos aqui que se beneficiariam se entendessem melhor como é que a gente trabalha com elas. E um dos motivos da resistência é que eu queria evitar ensinar para vocês mais uma linguagem, para vocês não ficarem com raiva de mim eternamente. Mas não foi possível. A gente vai trabalhar com elas só superficialmente. Vocês vão entender por que eu vou mostrar mais uma linguagem. É mais para vocês terem uma visão das coisas. O pessoal da computação não pode reclamar, porque é o dia a dia da galera aí, tá certo? Então, se o cara disser que há mais uma linguagem, não sei o quê, está na profissão errada. O pessoal da biologia tem direito de reclamar, sim, porque é fogo. Mas a vida é isso aí, né? Então, a gente vai ver hoje um pouco sobre esse assunto. A gente vai falar sobre uma linguagem específica que vai ser usada. Também é uma linguagem de grafos. Na verdade, eu mostrei anteriormente o Cypher, né? E a gente vai ver uma outra linguagem que tem outros propósitos um pouco diferentes. Então, eu quero pegar aquele problema que a gente trabalhou na aula passada, que a gente estava falando de interação entre proteínas. E eu falei para vocês que tem várias abordagens ali, não é? A gente viu que tem algumas que analisam árvore genealógica, por exemplo, e tentam pegar os genes que são comuns, tá certo? Foi essa técnica aqui, né? Que a gente chamou Filogenetic Profile. A gente fez um pouco de exercício sobre isso no Orange. E a gente também viu o Network-Based Prediction. Eu falei que você pode explorar a rede para encontrar o link que está faltando. Esse tipo de coisa leva à seguinte questão, tá certo? Onde é que a gente acha essas informações, né? Porque a gente falou muito de Gene Expression, falou muito de Geo, né? Como é que a gente acha as coisas no Geo? Mas e as proteínas, as interações, etc, etc. Então, eu vou mostrar um pouco mais sobre isso hoje, né? E, mais especificamente, a gente vai ter que aprender uma outra linguagem. E eu vou falar por quê. Porque, vamos lá. Existe um sonho antigo do Tim Berners-Lee, que é o cara que criou o conceito de web, né? Que a gente chama de Web of Data, tá? E uma linguagem sobre ela, chamada RDF. O que é Web of Data? A ideia é que, quando a web nasceu, ela foi fortemente usada para que pessoas consumissem o conteúdo. Lesse o conteúdo das páginas, entendesse o que está escrito. Só que a gente é muito ineficiente para fazer essas coisas. Então, a ideia é... Surgiu a ideia da web semântica, que quando eu falei lá atrás de ontologia, eu falei um pouco sobre isso, que é a ideia de você conseguir colocar semântica explícita em tudo que você tem. E, a partir daí, surgiu a web dos dados. A ideia da web dos dados é aquela que eu já tinha mencionado antes, que eu estou resgatando, que eu queria máquinas falando com máquinas. Então, eu queria que tivesse lá um software na sua máquina que fosse buscar informações de uma outra máquina. E não você olhando mil páginas e detalhando as coisas. E, para fazer isso, foi criada uma linguagem chamada RDF, que quer dizer Resource Description Framework. Tá certo? Ela também é uma linguagem de grafos. Ela se diferencia do Cypher em alguns aspectos. Certo? A gente vai ver alguns detalhes. Essa linguagem foi feita mais para construir grafos de conhecimento. Ela não foi tão projetada para fazer, por exemplo, eu tenho uma rede imensa com... Quer dizer, ele pega redes imensas, mas, em geral, ele está preocupado que essas redes tenham conhecimento dentro delas. Porque ele faz inferências, ele faz um outro tipo de trabalho. Uma outra coisa que o RDF é diferente é que ele foi inerentemente projetado para ser distribuído. E é por isso que a gente vai ver que a maioria dos repositórios que tem dados de proteínas, de genes, de taxonomia, eles usam RDF. Porque o Cypher, apesar de muito poderoso e ter muitas propriedades, ele foi mais projetado... Ele ainda foi projetado para ter uma visão local. Então, a gente tinha aprendido que existe o banco de dados de grafos. Eu tenho um grafo. Eu tenho um gerenciador que vai falar com esse grafo aqui. Mas esse grafo está local. Certo? E a gente viu que a gente tinha um gerenciador chamado Neo4j e uma linguagem chamada Cypher para conversar com esse cara. Está certo? Agora, a gente vai expandir a nossa visão. A Web of Data, ela imagina que eu tenho repositórios espalhados na web, em vários lugares. Certo? E que o meu DBMS, ele poderia resgatar dados desses diferentes caras, inclusive reunir e me entregar o resultado. Ela foi muito mais projetada para grafos de conhecimento. Então, o que é o RDF? O RDF é o modelo que a gente usa para representar os grafos. Está certo? Então, a gente usa ele para explorar como o grafo é construído. Está certo? E tem uma outra linguagem que a gente vai aprender que vai substituir o Cypher, chamada SparkL, que é uma linguagem de consulta. Não misturar SparkL com o RDF. RDF é a forma de representar o grafo e SparkL é a forma de fazer consultas ou queries. Só para vocês entenderem o poder desse tipo de linguagem. Existe um conceito chamado Linked Data. O Linked Data, para vocês entenderem o que é o Linked Data, eu vou falar de um projeto muito interessante chamado DBpedia. O que a DBpedia fez? Essas setas saíram meio que do lugar. Está certo? Mas, imagine que a Wikipedia, ela tem muitas informações e essas informações estão interligadas. E elas estão interligadas de forma estruturada. O que você quer dizer com estruturado? Quer dizer que se eu entrar na página de Paris, por exemplo, eu vou ver lá que Paris faz parte de Eau de France, região. mas isso não está em um texto livre lá espalhado no meio. Isso está em uma tabelinha, porque ao longo dos anos eles foram organizando essas informações, onde tem ali o region e tem um link para uma outra página, que é Eau de France. Está certo? E em Eau de France, que é a região, tem uma outra página dizendo que o país é França, que também é um link. Então, o que a DBpedia fez? Esse foi um projeto que disse, legal, vamos fazer o seguinte, cada página da DBpedia é um conceito, cada conceito é um nó. A gente vai construir um grafo de conhecimento a partir daí. Por exemplo, se Paris é da região de Eau de France, Paris é um conceito, Eau de France é outro conceito, region é a associação. E assim por diante. Eu fui ligando as coisas. Então, com isso, e aí tem um conceito que a gente vai explorar de novo aqui, que eu já tinha mostrado lá atrás, que para ancorar esses conceitos, eles não usam um label, eles usam o que a gente chama de um endereço da URL, de uma URI que indica cada um. O que acontece com isso? Acontece que o conceito de Paris se torna universal. Qualquer um poderia apontar para esse conceito de Paris porque ele é um endereço na web. Está certo? Tem umas coisas que eu estou passando rápido aqui, mas vocês podem me parar se quiserem. Essa estatística está bastante desatualizada, mas isso foi a quantidade de conhecimento que esse projeto conseguiu tirar da Wikipedia. Certo? A DBpedia. E em várias línguas. Isso está bem desatualizado, tem muito mais do que isso que vocês estão vendo aí. Inclusive, essas coisas, hoje em dia, têm sido usadas para treinar os grandes modelos de linguagem também. E a gente teve uma primeira aula, a gente vai retomar ela mais para frente, onde a gente vai usar o copiloto para ajudar a gente a construir coisas. Mas isso vai ser mais para frente. Mas aí tem uma coisa interessante, que aí surgiu o conceito de link-a-deito. O que é? A DBpedia pode ser considerada um repositório que é um nó de conhecimento. Acontece que como esses conceitos são links na web, qualquer outro repositório pode apontar para a DBpedia ou ser apontado por ela. Está certo? Por exemplo, o projeto Gutenberg, que tem livros open source. Está certo? Então, tem lá autores, títulos de livro. Você pode linkar com os nós da DBpedia. Certo? O que você está fazendo? Você está ligando o conhecimento. E eu vou mostrar para vocês que na hora que você transformar isso num grafo, a máquina pode navegar por esse conhecimento. Geonames, a mesma coisa. São nomes de lugares, regiões. Isso em 2007 estava desse tamanho. Em novembro já estava desse tamanho. Eu quero que vocês prestem atenção que cada nó desse não é um conceito. Cada nó desse é um mega repositório que está interligado com outro repositório. 2008, 2009, 2010, 2011, 2000... Para você ver, a DBpedia está lá no centro porque foi quem começou, então muita gente se liga nela. Mas essa galera também se liga entre si. Vocês estão vendo coisa na área de saúde aqui. Estão vendo? Drug Bank, não sei se já ouviu falar, Medicare, Daily Med, Dizias e Somme, um monte de gente cujos conceitos estão interligados com os outros. 2014, eu não tive tempo de entrar lá para ver 2024. Isso aí é 2019. 2024 está muito maior. E eu vou mostrar para vocês que se eu consigo fazer uma máquina navegar por esses conhecimentos, eu vou ter uma máquina extremamente poderosa. poderosa. Para navegar por esse conhecimento, existe um modelo para... Esse grafo que vocês viram que eu desenhei, existe um modelo para eu fazer esse grafo. certo? E esse modelo se chama RDF. Para entender o RDF, a gente vai voltar para o nosso problema das proteínas. Certo? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com ele no Uniprot, que é um dos caras que está nessa grande rede do Linked Data. Então, vocês podem abrir esse link aí que eu coloquei aqui. Está certo? Bom, tem uma coisa interessante. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos. Está certo? Mas o que vocês vão reparar é que o Uniprot, ele sabe se quem está falando com ele é um navegador web, ou seja, uma pessoa ou é uma máquina. Se for uma pessoa, ele converte esse nó, porque isso é um nó que representa uma proteína, naquele grafo, ele converte esse nó numa página. Tanto que você vai ver que o endereço lá em cima mudou, ele adaptou, porque ele disse ah, não é uma pessoa, coitadinho, ele precisa de uma página para poder ler o que está escrito. Então, ele apresenta tudo o que ele tem de uma forma visual para que você leia. Está certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é que todo esse conhecimento conhecimento que eu vou mostrar aqui para vocês está dentro de um grafo que a gente pode navegar e a gente vai navegar hoje. Está certo? Que conhecimento é? Então, Prickle-like protein 2, o gene correlacionado é Prickle-2. Como o Murilo já tinha falado, existe uma interação muito forte entre gene e proteína. Então, eventualmente, eu vou usar o nome do gene para me referir à proteína. Está certo? Porque aí eu consigo usar essa sigla Prickle-2 aí. Está? Então, a proteína, nesse caso, existe aqui, olha, um organismo ligado a ela. Está vendo? Organismo. homo sapiens. E eu vou transformar isso num grafo, gente. Prestem atenção. Certo? Aí tem várias anotações sobre ela. Tem busilhões de informações. Na verdade, a genotology também tem essas informações. Está certo? Só que eu achei mais prático ou mais factível navegar pelo grafo, pelo Uniprot, porque está me parecendo que eles estão mais estruturados. eu tive alguns problemas em navegar no grafo da genotology. Apesar de que eles estão ligados. Ou seja, o Uniprot, pelo mecanismo dele, ele vai acessar coisas do genotology. Porque tem aquela rede que vocês viram lá interligado. Então, vocês vão ver nomes e taxonomias. Aí tem o homo sapiens aqui. Está vendo? Se você for aqui nesse link e abrir, está certo? Você vai ver que você, na verdade, sem saber, você está navegando pelo grafo. Você saiu de um nó, e é o nó proteína, e está entrando um nó homo sapiens. Está vendo? E aí tem ali, olha, scientific name, homo sapiens. Está vendo? E várias outras coisas aqui sobre o homo sapiens. Certo? Vamos voltar para a nossa proteína. eu tenho organismos names. Em que localizações essa proteína foi encontrada? Olha, acende, olha que coisa. Bacana, é verdade. Doenças que estão ligadas a esse gene, variantes. Palavra-chave. Está vendo? Tudo isso aqui. Agora, o que eu quero que vocês, e aí a gente vai brincar um pouco disso, o que eu quero convencer vocês é que tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo, faz parte de um grande grafo. E se vocês souberem escrever a sentença para pedir as coisas para a máquina, ela vai te entregar os dados na forma de grafo e você consegue navegar por esse grafo. Certo? Bom, vamos então começar a entender esse grafo aí. Espero que vocês tenham prestado atenção nas coisas que eu mostrei. Então, a gente vai começar com o Prickle 2, que é a nossa proteína. O Prickle 2 é a sigla do gene, mas eu vou usar para proteína. Está certo? Bom, então, ela estava nesse endereço aqui, está vendo? A partir desse endereço eu acessei ela. E na verdade, a máquina ela é capaz de perceber se quem está pedindo o dado é um ser humano ou é uma máquina. E vocês vão entender por quê. Porque a máquina vai conseguir fazer umas coisas automatizadas. Eu quero que vocês prestem atenção nessa URI aí. Ela tem duas partes. A primeira parte a gente chama de namespace. Está certo? Que vocês vão entender que é uma espécie de vocabulário. é o espaço que foi reservado para identificar isso. E a segunda parte a gente chama de surrogate. Quem é que me lembra o que é um surrogate? É um identificador que a gente cria que não tem nenhuma relação com o nome ou com nada. É um número aleatório. Então se você tentar dizer o que é Q7Z3GC nada. É um número que de preferência não tem nada a ver com a proteína. Por quê? Porque várias informações inclusive o nome pode mudar. Está certo? E o surrogate continua o mesmo. Então vamos dizer que essa proteína é a mesma proteína mas o pessoal resolveu que prequel não é um bom nome vai ser outro nome. Não tem problema. Tudo vai continuar funcionando porque eu estou usando um surrogate. Lembram disso? Bom, só que ficar escrevendo desse tamanho é um inferno. Está certo? A gente vai começar a se preparar para usar o RDF e no RDF a gente usa o conceito, a gente faz uma associação entre uma siglazinha e o namespace. certo? Então por exemplo eu associei up que quer dizer uniprot mas você também dá a ideia de up é legal, né? Vamos dar um up aí galera. Então a essa hora da manhã up e o surrogate. Então eu peguei todo esse prefixo e toda vez que eu chamar de up e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso o RDF sabe que eu estou me referindo àquele prefixo. e essa segunda parte é o surrogate. Tudo bem? Bom então na verdade para a máquina o nó ele é identificado por esse endereço. O Pricol 2 eu deixei aí porque vocês são seres humanos e vocês não entendem essas coisas então eu estou deixando só por pena de vocês. Mas as máquinas não precisam disso. Está certo? Ok? Então essa vai ser a identificação que a gente vai usar. Agora vamos para o Homo Sapiens. Eu quero representar o Homo Sapiens. Se vocês entrarem lá no endereço que vocês viram naquela página vocês vão ver que tem uma URI ligada ao Homo Sapiens que também tem um namespace e esse namespace é diferente do outro. Vocês vão ver que todo o sistema organiza namespaces de acordo com vocabulários diferentes. Por exemplo tem um vocabulário que é ligado a organismos a taxonomia dos organismos esse é um vocabulário tem um namespace. Está certo? Tem um outro vocabulário que é mais ligado a proteínas funções das proteínas e não sei o que. Aí tem um outro namespace. A gente organiza assim porque é mais fácil a gente ir identificando os termos. Então esse namespace é diferente e eu vou dar um prefixo para ele. Esse prefixo você é quem escolhe na verdade porque isso aí não interessa para a máquina é só localmente para ficar fácil você manusear. certo? E aí o surrogate. Então taxon 9606 é o surrogate do ser humano que já mostra até uma certa humildade porque podia ser taxon 0001 né? É o homo sapiens novamente eu escrevi o homo sapiens aqui embaixo só para vocês acompanharem mas o que tem um nó é esse endereço. Estão acompanhando? bom oi o que? Ah isso ele renomeia o nome do seu comentário e não fala sobre o seu comentário Ah por que que por que que ele o que você só tem os isso certo tá entendi a pergunta é importante por que que por que que por que que eu faço esse processo aqui certo? Bom bom primeiro por que que eu tenho o namespace eu tenho o namespace porque os bancos de dados são distribuídos tá certo? Então imagina que no no seu no seu no seu laboratório você resolveu criar coisas numa ontologia você sua de vocês só que na sua ontologia você quer apontar para essa proteína tá certo? como essa proteína tem uma URI é muito fácil garantir que é uma coisa única que tá em algum lugar e que inclusive o banco de dados pode ir lá acessar os dados dela então eu uso a URI certo? Bom só que na hora de escrever o código da query como a gente vai fazer se você ficar usando esse prefixo gigante é um inferno para ler para digitar etc então isso só é usado como a gente vai ver na hora de construir o que a gente vai chamar de query que são os comandos a gente faz só essa associação para na escrita ficar mais legível ficar mais fácil de usar é só um facilitador tá certo? é como se fosse um find replace ele vai dar find up replace por isso só que na hora da escrita vai ficar mais legível você vai ler melhor se você usar namespace certo isso ah tá entendi por que você não usa só esse cara tá ok eu vou te explicar o que que acontece é o próximo slide que é o que a gente chama de vocabulários essa ontologia ela tende a ficar muito 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 grande muito grande tá ela chega a ter milhares se não milhões de conceitos e coisas interligadas lá dentro tá certo? você botar tudo num único namespace a galera meio que vai se perder nesse negócio aí tá certo? e também porque muitas vezes alguém quer só reusar um pedaço do uniprot num outro lugar então por exemplo imagina que na minha aplicação o resto do uniprot não me interessa mas eu quero reusar a taxonomia deles tá inclusive essas coisas você pode baixar na sua máquina você pode fazer um download aí você diz ó bom eu vou trabalhar só com a taxonomia vou fazer um download da taxonomia como ela tem um namespace separado é muito fácil eu baixar só o que tá nesse namespace aí e o resto não tá certo? então esse namespace ele serve pra segmentar também ele serve pra você ter diferentes origens por exemplo aqui olha isso aqui é biontology os conceitos do genontology estão aqui aqui já é um outro lugar físico não é no uniprot aqui é tudo no uniprot só que ele segmenta dentro do uniprot pra facilitar acessar as coisas e depois também porque você vai ver que ele publica especificações então por exemplo tem um cara aqui que é esse upcore que é uma espécie de vocabulário de termos que eu posso usar pra relacionar coisas por exemplo tá certo? então ele tem um documento só explicando esse negócio aí separado então ele faz um esquema separado pra explicar separado você entendeu? beleza? tá agora vamos pensar o seguinte existe uma relação entre a proteína e o organismo tá certo? inclusive eu quero chamar a atenção pra vocês que na página ele até faz uma visualização disso vocês estão vendo que aqui na página do Prickle tem escrito organismo e qual é o organismo? tá isso é uma visualização fofinha de um grafo certo? então organismo é uma aresta e human homo sapiens é um outro nó certo? então na verdade o que eu tenho na prática é isso aqui olha o nó Prickle 2 tem um organismo que é homo sapiens certo? tudo bem? só que essa aresta também tem uma URI é tudo baseado em URI tá? então eu tenho o namespace que é o core esse core ele tem uma função diferente ele tem uma espécie de vocabulário de relações básicas entre as coisas no NIPROT tá eu tô chamando de upcore e organismo aqui eu não tô usando surrogate vocês perceberam? tá tem relações que usam surrogate tem relações que não usam surrogate qual é a diferença? tem algumas relações muito básicas que a gente faz e que a gente tem certeza que não vai mudar porque está na nossa linguagem desde sempre por exemplo quero dizer que uma coisa é subclasse de outra ou uma coisa é sinônimo da outra a gente usa isso há tanto tempo na história que pra gente é melhor deixar o nome porque na hora que você escreve fica mais legível tá certo? do que ficar usando surrogate tá? é mas tem casos que a gente vai não sei se vai dar tempo da gente ver que alguns tipos de relações que não são aquelas da nossa linguagem do dia a dia e você tem 5 mil relações diferentes eles fazem surrogate então nem sempre mas o mais comum é que as relações não usem surrogate eles usam só um valor que seria o que a gente vai chamar de propriedade então por exemplo eu quero dizer que o organismo ligado ao Prickle 2 é o Homo sapiens aí a gente decidiu usar a palavra o organismo a gente vai chamar isso de property tá? tudo bem? acompanharam aí? bom então eu mostrei pra vocês as três peças a proteína o organismo e o Homo sapiens a propriedade do organismo e o Homo sapiens e no Cypher vocês lembram que tinha um jeito com parênteses setinha todo visual pra fazer isso aqui no RDF é diferente a gente vai usar o que a gente chama de tripla tudo em RDF vai virar uma tripla e o que que é uma tripla a gente chama recurso propriedade valor são três nós do grafo o primeiro é o recurso a relação se chama propriedade e o outro é o valor tá? então eu vou pegar um grafo aleatório só pra vocês entenderem esse é um grafo de conhecimento expresso em RDF por exemplo vamos dizer que existe um livro certo? e esse livro é um PDF que tá no endereço da web e você consegue fazer esse RDF porque você tem que ter uma URL só se você tem uma URL vira um nó do grafo certo? então esse livro foi o autor é Horácio então recurso livro propriedade autor valor Horácio certo? só que Horácio foi contratado pela editora Edisauros Horácio é o recurso contratado é a propriedade valor Edisauros fazendo assim eu vou montando é como se eu desmontasse o meu grafo em triplas e eu fosse fazendo recurso propriedade valor recurso propriedade valor e aí eu vou montando todo o meu grafo de conhecimento tá? depois vocês vão ver que tem umas coisas que estão arredondadas e tem umas coisas que estão retangulares e isso é de propósito vocês vão perceber que as retangulares elas são finais sempre e elas são strings geralmente mas a gente vai chamar isso de literal eu vou mostrar mais pra frente então Horácio é autor de Dinos ó recurso propriedade valor tá vendo? Horácio foi contratado pela Edisauros a editora de Dinos é a Edisauros vocês estão vendo que inclusive cada uma dessas relações eu consigo ler em linguagem humana porque é um conhecimento é por isso que a gente chama de grafo de conhecimento tá certo? eu consigo traduzir a trípula num conhecimento tá? é Horácio foi contratado pela Edisauros o nome completo de Horácio é Horácio Montecchio tá? o título é é vida dos dinossauros data de publicação é essa edição é essa tá vendo? eu vou montando um grafo tá certo? ah não tô pintando a seta errada a razão social é aquela bom bacana então vamos lá vamos pegar uma tripla dessa recurso quem é? Dinos PDF certo? propriedade autor valor Horácio é sempre assim recurso propriedade valor só que aí tem uma coisa que é legal o cara que é o valor de uma tripla pode virar o recurso da outra tá certo? então note que eu posso ter um recurso propriedade valor e o valor é um retângulo que a gente vai chamar de final ali literal daqui a pouco a gente vai ver mas eu também posso ter um recurso propriedade valor e esse valor é um nó que pode ser recurso de uma outra tripla então vamos lá aqui eu tenho recurso propriedade valor que a gente já viu né o Dinos PDF autor Horácio vamos pegar outra agora que é essa aqui note recurso é o Horácio agora é o recurso propriedade contratado valor Edisaurus então vocês estão vendo que eu consigo montar o grafo inteiro só com triplas conseguiram perceber isso? então esse modelo ele é muito simples e ele é muito potente certo? recurso propriedade valor que também vira um recurso que tem uma propriedade que tem um valor tá certo? e eu vou montando a coisa toda desse jeito aí tá? e a DBPIDIA ela foi montada assim aqui é um exemplo se vocês quiserem depois eu tenho um vídeo na internet que só mostra em detalhes isso Spark L eu faço consulta a máquina começa a fazer respostas para as coisas só com a DBPIDIA eu não vou fazer isso aqui porque o nosso foco hoje aqui é na área de biologia mas tem por exemplo um exemplo que eu mostro tenda dos milagres que é o recurso né autor Jorge Amado nasceu em Itabuna isso foi extraído da Wikipedia virou um grafo que é a DBPIDIA em RDF e eu consigo fazer navegar por esse grafo tá certo? que é esse grafo aqui e aí eu vou montando recurso tendas dos milagres propriedade autor valor Jorge Amado certo? aí depois tem o outro que saiu da tela aí embaixo Jorge Amado é o recurso propriedade nasceu valor Itabuna e aí eu mostro que eu consigo usando uma linguagem de query que é um programa praticamente sair navegando pelo conhecimento todo desse link de data da DBPIDIA uma coisa que eu quero chamar atenção é que eu fui mostrando os exemplos informalmente usando rótulos mas na verdade na verdade a gente vai voltar para aquilo que eu falei o recurso a propriedade e o valor todos eles são RLs certo? inclusive na DBPIDIA em qualquer grafo RDF tá? ok então vamos voltar para o nosso caso das proteínas e das espécies tá certo? a proteína é o recurso note que eu estou usando a RL dela aqui reduzida mas é aquela RL lá que vocês já viram certo? recurso é a minha proteína quem é a propriedade? é organismo é a propriedade quem é o valor? é esse taxon então recurso propriedade de valor eu montei esse pedaço do grafo todo mundo acompanhou? legal isso a gente chama de tripla e tudo em RDF a gente faz com tripla não tem mais nada certo? então esse modelo ele é mais simples do que o modelo do cipher tá? porque o cipher tem aquelas coisas que você pega um nó bota um monte de propriedade no nó aqui não existe isso é tudo só recurso propriedade de valor isso é mais simples em alguns casos mais poderoso em alguns casos mais trabalhos tá certo? isso vai ser bom para alguns cenários ruim para outros tá certo? note que como eu estava com pena de vocês seres humanos eu coloquei lá embaixo os rótulos certo? mas os rótulos não estão nos nossos tá? na real na real o que eu tenho lá no banco é só um surrogate um outro um outro label um outro RI e um outro surrogate é assim que é o grafo é exatamente como vocês estão vendo ali isso fica no banco certo? bom André mas peraí como é que eu vou chegar a informação de qual é o rótulo desse cara? tá certo? como é que eu sei que proteína é essa? só que já que é um surrogate eu tenho um uma propriedade que é padronizada chamada label e essa propriedade ela usa um vocabulário que é o vocabulário nativo lá do RDF e aqui vai ter um label note que o label e isso é muito importante eu desenho com retângulo porque é o único caso que a gente chama de literal o que é o literal? o literal é um negócio que não é uma ORI certo? porque tem uma hora no processo que você tem que escrever o raio do nome não pode ficar a vida inteira só com ORI tem uma hora que você tem que escrever o nome o literal então ele é uma string certo? ele é um retângulo e esse retângulo significa que ele não pode ele é final você não consegue transformar ele num recurso porque como ele não é uma ORI ele não pode ser um recurso ele só pode ser o valor final certo? tudo bem? e aí nós vamos isso é o chamado nó literal e agora nós vamos à primeira tarefa vocês ó eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na aula na outra aula eu não coloquei na aula eu coloquei com uma tarefa separada porque vai ter umas coisas que vocês vão levar pra casa afinal de contas eu tava pensando no feriado de vocês fiquei com pena de vocês ficarem sem fazer nada não tem nada pra fazer não é? eu falei ah tem que pensar no pessoal também tem que ter um pouco de ir né? então vai ter coisa pra levar pra casa certo? bom então algumas coisas a gente vai fazer na sala outras vocês vão fazer ali então o que que eu quero essa é bem fácil tá gente? se vocês não fizerem em um minuto vocês não estavam prestando atenção abram o slide que tá lá no T06 é isso? é T06 abram lá no T06 o slide tá? e vocês vão responder as tarefas no próprio slide e depois vocês vão me retornar esses slides certo? eu ainda vou acrescentar outros slides enquanto vocês estão resolvendo tarefa porque não deu tempo de terminar ainda tô guardando um pacote de maldades pra vocês pra o feriado certo? bom então aqui olha recurso propriedade de valor o que que eu quero que vocês façam? transformem só essa parte do label nessa tripla é você tá vendo essa parte nova que eu acrescentei que é o label que não tinha antes eu quero que você escreva essa relação em recurso propriedade de valor aqui embaixo você pode substituir isso aqui é só isso é muito fácil é só pra ver se você não tava dormindo e babando em cima da mesa o recurso quem é? a URI da proteína a propriedade é da RFS label e o valor é a string tem uma coisa que eu não falei mas vou falar agora é que na tripla toda vez que o valor é um literal a gente usa aspas tá certo? porque ele é um literal a gente usa entre aspas mesmo que seja um número tá? porque o RDF ele não diferencia quer dizer até diferencia mas eu não vou mostrar como agora os tipos tá certo? bom tarefa 2 a tarefa 2 vocês vão fazer duas coisas olha só sabendo que essa propriedade scientific name é a propriedade que é usada pra mostrar o rótulo associado ao taxon certo? e essa propriedade então vai trazer o homo sapiens não é label é scientific name tá certo? eles escolheram isso tudo bem? sabendo que essa é a propriedade e o que eu quero rotular como homo sapiens tá? nessa tarefa eu quero que vocês coloquem acrescentem no grafo essa informação que o scientific name é homo sapiens pra aquele nó e eu quero que vocês montem o recurso propriedade e valor desse pedaço que vocês acrescentaram todo mundo entendeu? isso aqui é uma aresta porque é a propriedade tudo bem? nesse eu quero que vocês façam o grafo e eu quero que vocês façam a tripla bom vamos voltar lá como é que vocês fizeram? primeiro tem uma pegadinha que algumas pessoas caíram né? essa aresta vai estar ligada em quem? no taxon tá? porque eu estou descrevendo o taxon certo? então eu estou o grafo é assim ó eu estou criando o scientific name aqui e a propriedade aqui então qual é o recurso? taxon qual é a propriedade? scientific name qual é o valor lembrando que literal usa aspas tá certo? homo sapiens tudo bem? bacana então a gente já já é já tem é é trânsito já tem vocabulário para começar a fazer as nossas queries agora a gente vai começar a acessar o banco de dados então agora a gente vai a gente tudo que a gente viu até agora era RDF é só a forma de representar o grafo tá certo? isso é como isso está inclusive está guardado lá no banco de dados está guardado assim na forma dessas triplas que vocês viram aí a maioria dos bancos de dados simplesmente guarda as triplas tem outros que não varia mas enfim esse é o modelo agora a gente vai falar da linguagem de query que é equivalente ao cypher é a linguagem que a gente vai pedir as coisas para o banco de dados no caso do Spark L que é a linguagem eu só vou mostrar consulta tá certo? por que que eu só vou mostrar consulta? primeiro porque essas bases que eu vou mostrar para vocês elas não deixam a gente alterar a base concorda? a Uniprot não vai deixar eu chegar lá e mexer no nó então eu não vou ter não vou poder ter comandos de fazer outras coisas então a gente vai usar sempre o Spark L para recuperar coisas certo? do banco que vai ser diferente do que a gente usou o Cypher tá certo? para isso a gente vai usar um endpoint ah mas o que que é um endpoint? vocês lembram que no 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 Neo4j a gente teve que criar uma instância do banco de dados que você é quem administra e aí tinha lá uma interface para você acessar aquele banco de dados não é? no Neo4j no RDF tem um conceito equivalente só que não é você que administra o banco de dados então vocês podem clicar aí se vocês quiserem tá certo? nesse link e isso aqui é um endpoint é uma interface como aquela do Cypher para a gente acessar o banco de dados só que a diferença aqui é que não somos nós que administramos o banco de dados quem administra o banco de dados é o Uniprot tá? e outras entidades a que o Uniprot está ligado genontology a ontologia de doenças lá disease genontology eles que administram a gente só usa essa interface para ter acesso é por isso que é até mais simples porque lá no Neo4j você tinha que criar uma conta se cadastrar aqui não precisa porque você só vai fazer como se você estivesse acessando página só que você está acessando informação tá? então esse painel que você está vendo aí é um painel onde a gente escreve queries e pede informações a grande vantagem aqui e é por isso que é difícil de reproduzir isso no Cypher é que agora eu tenho um gigantesco repositório lá disponível e eu só preciso saber escrever as sentenças para puxar os dados que eu quero certo? beleza esse endpoint todo o endpoint RDF ele também tem uma forma de você acessar isso através de uma linguagem de programação então você pode usar o Jupyter você pode usar qualquer coisa para acessar essas informações e trazer certo? o R qualquer coisa você pode usar inclusive o próprio Spark L você pode ter notebooks em Jupyter só com o Spark L fazendo as consultas que você quer eu não vou mostrar isso aqui mas eu tenho aulas sobre isso para quem quiser aprofundar beleza então a gente está aqui no nosso endpoint que é assim e a gente basicamente vai escrever uma query e vai dar um submit query tudo bem? legal bom é eu criei eu não vou conseguir botar todas as queries que a gente vai fazer nos slides certo? não vou conseguir então eu criei uma página que vocês podem entrar tá certo? que tem uma boa parte das queries que a gente vai fazer aqui e outras tá? bom vamos lá mas as primeiras a gente vai ver nos slides mesmo tá certo? bom então olha só vamos partir dessa tripla que vocês já conhecem essa tripla vocês conhecem tudo bem? só que agora eu quero transformar isso numa pergunta tá? e a minha pergunta é a seguinte qual é o organismo que está relacionado a essa proteína eu agora quero perguntar pra banco eu não sei eu tenho a proteína mas eu não sei qual é o organismo qual é o organismo que está relacionado a essa proteína certo? então note que no ponto da tripla se você aprender isso você aprendeu tudo você pode ir pra casa se sentindo o rei do RDF e do Spark L no ponto onde está a pergunta eu coloco uma interrogação certo? então eu sei qual é a proteína que eu quero eu sei qual é a propriedade que eu estou perguntando que eu quero saber o organismo tá certo? e aqui eu boto uma interrogação ah, mas eu não sei eu estou perguntando quem é ah, mas eu posso fazer isso para que ali? isso posso mas aí vai voltar uma coisa que foi pesadelo pra muita gente mas aqui é mais fácil de entender que é o conceito de variável tá certo? no ponto onde eu estou perguntando certo? eu vou colocar o nome de uma variável coladinho com a interrogação depois é assim interrogação taxon eu vou dar um nome e vocês vão entender porque eu preciso desse nome porque depois eu vou precisar pedir pra ele mostrar isso pra mim então no lugar onde eu estou perguntando vocês estão vendo agora que tem uma interrogação colada com o nome de uma variável esse nome é arbitrário você escolhe o nome que você quiser certo? tanto faz pode ser a se você quiser é claro que pra ler depois o código vai ficar ruim mas pode então agora eu vou construir pra vocês uma sentença em Spark L certo? essa é uma sentença em Spark L ela tem duas partes aqui nessa aula ele só vai trabalhar com essas duas partes ela tem muitas outras coisas mas não dá pra mostrar a linguagem inteira que é o Select e o Where o Select é a parte que me diz o que que vai ser mostrado na resposta certo? e o Where é onde é construída a pergunta colocando triplas com variáveis certo? então vamos lá a tripla qual é? proteína organismo e a pergunta tudo bem? que é aquela tem esse ponto não esqueçam de botar esse ponto e o ponto não fica colado no táxio certo? o ponto ele fica espaçado tá certo? tudo bem? é chato mesmo eu também acho mas é isso aí a vida é assim tá certo? não esqueçam do raio do ponto pelo amor de Deus isso é um erro que todo mundo comete sempre ah não tá funcionando ah não tá funcionando você só esqueceu o ponto bom aí então eu tô dizendo o seguinte olha dada essa tripla eu tenho uma variável pergunta aqui tá certo? tente encontrar a resposta pra essa pergunta e me entregue é isso que eu tô falando tudo bem? bom uma coisa importante é que nesse caso eu sei que só tem uma resposta porque essa proteína só tá ligada a um organismo tá certo? mas e se tiver várias respostas? ele vai voltar a todas ele tem aquela mesma ideia que o Cypher tem de embutido lá por trás ele vai fazer um loopzinho até todo mundo satisfazer a pergunta então até que ele encontre todos os taxons aí você tem que tomar cuidado quando você escreve as suas consultas porque às vezes vem um mundaréu de coisa tá certo? no caso dessa interface ele pagina ele faz um negócio bonitinho tá certo? bom bacana então essa essa consulta tem mais uma coisa que eu ia colocar aí mas eu não coloquei mas eu vou colocar agora no próximo slide pra vocês copiarem que é o seguinte faltou os prefixos tá? o que que são os prefixos? então eu vou duplicar o slide aqui eu vou tirar essa galera aqui vou trazer essa query aqui pra cima e é o seguinte ele não sabe de cara quem é up e quem é upcore ele não sabe tá certo? porque eu falei pra vocês que você tem que fazer aquela associação só que você tem que dizer pra ele como é essa associação então como eu também não sei de cabeça eu vou colar daqui do dessa galera aqui essa galera tem tem um up legal então eu vou copiar o up pra cá então vejam precedendo a query eu tenho uma parte de prefixos o prefixo você entende como se fosse um find replace prefixo up é essa o r e aqui tá? ele vai entender que onde tem up ele vai colocar esse prefixo sem esse né? mas ele vai colocar esse prefixo esse maior menor faz parte do negócio tudo bem? depois quem é upcore? deve ter em algum lugar aqui upcore é esse cara aqui tá? legal então upcore é o outro prefixo tudo bem? pronto agora a gente tem a a a sentença Spark L completa certo? que é essa aqui tudo bem? essa é a sentença completa todo mundo entendeu ela? Oi Oi ah não não é eu se você quiser ele tem uma opção aqui é no o que você tá falando é que se você quiser você bota adcommon prefixes ou quando ele vem no de fábrica ele mesmo já bota alguns né? certo? só que no final eu é eu acabei não usando os mesmos que ele enfim depois que eu vi que ele tinha todos não é que o nome que você vai usar é você que escolhe esse lado da esquerda ele você escolhe o que você quiser o da direita é que é padronizado é então e eu e eu quis eu botar os prefixos só pra vocês irem tendo consciência do que que ele tá prefixando aí tá certo? mas você pode se você usar esse que ele dá de fábrica apaga tudo e escreve isso se você usar o que ele dá de fábrica você tem que usar o mesmo prefixo dele tá certo? você tem que tomar cuidado só com isso tudo bem? todo mundo fez aí é só colar aí quando você der um submit query o que que vai acontecer? ué ele tá dando o que tá faltando coisa? peraí o que eu fiz errado aqui? coluna 10 qual é a linha? linha 6 o problema é que ele já botou esse prefixo dele aqui peraí o que que eu fiz aqui? será que eu mexia? linha 6 oi 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 desculpa gente peço desculpas aqui no Spark L não tem a vírgula é porque eu copiei do slide com vírgula as vírgulas não tem mas o ponto tem tá gente é porque na hora eu fui lá no slide e copiei a tripla pra ficar bonitinho e esqueci que a vírgula não vai tá certo? bom vocês estão vendo aí que ele na verdade retornou duas vezes a mesma proteína tem razões pra o grafo ter essas redundâncias que eu não vou entrar aqui vocês estão vendo que é a ORI da proteína ali? não desculpa é a ORI do Homo Sapiens né então se você não quiser que ele repita as coisas você pode acrescentar e vocês vão ver eu usando isso o tempo todo depois do select um distinct o que que o distinct faz? ele evita duplicatas tá tá então se você chegar aqui na sua query é só você clicar em Spark L aqui em cima de novo que ele volta tá e você acrescentar distinct ele só vai voltar uma vez tá certo? e aí eu vou abrir aqui essa link em outra aba tá olha quem veio o Homo Sapiens tá vendo? então esse nó é o nó do Homo Sapiens só que agora eu pedi pra máquina note que na hora que eu abri a resposta dele na minha máquina certo? ele diz ah é um ser humano que tá acessando por um navegador vamos fazer uma página fofinha aí vai lá e faz uma página certo? tudo bem? bacana não não é esse que eu quero tô perdido nas minhas ok tarefa 3 o que que eu quero agora? certo? elabore uma query em Spark L que retorne o rótulo da proteína certo? então tem a proteína eu quero o rótulo dela certo? e eu quero que você desenhe o grafo e escreva a sentença aqui pra mim tudo bem? todo mundo entendeu? é o label isso é o label tá? então todo mundo entendeu o que é pra fazer? é pra retornar o label que é o rótulo da proteína ah mas como é que eu sei onde é que tá o negócio? você pode pegar nos slides anteriores pra ver como é que é que se escreve e tal você só não pode ir no próximo pra ver a resposta tá? como foi que vocês fizeram então? como foi que vocês fizeram? deveria ser fácil né? vamos ver se vocês fizeram assim bom você imagina basicamente que você tem um label tá certo? que existe essa tripla não é? que eu já tinha mostrado pra vocês e que a sua pergunta é o label é o que você tá perguntando tudo bem? então você vai fazer um select ó deixa eu ajustar esse select que ele tá errado tá? duas coisas que estão erradas aqui não tem vírgula certo? são só espaços e aqui em cima a gente coloca se você quiser você põe o distinct mas nesse caso não deve ter mais de um e aqui você vai colocar o label tá certo? que você tá querendo pra esse careta aqui tá? beleza? beleza? então a resposta vai ser essa aqui tá? bom agora que vocês acham que vocês sabem tudo não não é isso a gente vai aprender a fazer stacking triples agora sim você vai tirar a espada katana vai girar ela pra todos os lados o munchaku e vai a gente vai fazer empilhamento de triplas certo? e o que que é o empilhamento de triplas? bom olhem isso aqui certo? tem duas triplas empilhadas não tem duas triplas empilhadas aí? vocês estão vendo? e agora tem duas variáveis tudo bem? tá? então agora vocês tem mais uma tarefa qual é? explique uma frase e o que essa consulta faz então vocês vão explicar pra mim o que que essa consulta faz tá? vamos lá o que que vocês acham que isso aí faz quem é que pode me dizer o que que isso aí faz exatamente tá? então olha só quando a gente empilha triplas a gente pode pegar um retorno de um de uma tripla um nó note que eu fiz ali eu peguei o retorno de um nó e já usei na entrada da tripla seguinte então o taxon é aquele cara ele joga o taxon pra cá então você pega um chaco vai por trás assim certo? pega com a outra mão aqui e aí eu retorno o scientific name e aí eu pedi pra mostrar esses dois caras quem é o taxon e quem é o scientific name tá certo? se vocês rodarem isso lá no se vocês rodarem isso lá no no terminal infelizmente eu não saí botando pra todos eles é mas isso tá em algum lugar aqui tá? organismos dos proteínos é isso aqui ó se vocês copiarem esse cara aqui ó e colocarem aqui no niprote vocês vão ver agora o que ele vai retornar note que agora ele retorna a URI e o scientific name homo sapiens tudo bem? bom bacana agora agora a gente vai começar a decolar a gente vai fazer uns grafozinhos bobinho não sei o que agora a gente vai realmente começar a então vocês devem lembrar que teve uma aula que a gente falou do WNT signaling pathway vocês lembram disso? a gente tava estudando chronic mieloide leucemia leuquemia e a gente viu um pathway todo mundo lembra o que é um pathway não lembra? tem no KEG não é? e tem uma coisa muito interessante certo? esse pathway inteiro inclusive dizendo quem é quem é promotor de quem quem é como é que se chama outro nome? é inibidor? não é da da outro certo? essas relações aqui de quem inibe quem promove o funcionamento tudo isso tá mapeado no NIPROT quer dizer tá mapeado no Dianontology mas eu acho que através do NIPROT você consegue acessar no Dianontology certo? então lá no Dianontology eu tenho o WNT signaling pathway tá vendo? que tem uma um surrogate ali ok? e isso pode ser acessado através do RDF então note eu não preciso ficar de novo porque vocês já não são mais criancinhas né? então recurso é esse cara propriedade label o valor WNT sign pathway recurso esse cara propriedade exact cinnamon esse cara então eu tenho isso em RDF eu consigo acessar esse nó que é o pathway em RDF mas eu também consigo acessar todas as superclasses não é? porque note isso é uma hierarquia concorda? então eu posso dizer assim ah tá bom mas quem são minhas superclasses? certo? então vamos tentar ver como é que eu fiz aqui pra ver se vocês conseguem entender certo? é eu dei um select super e label tá? então eu peguei a minha classe que é essa que é o surrogate dela tudo bem? eu usei uma propriedade chamada subclassoff tá? e criei uma variável super que é a minha pergunta eu quero saber quem é super tá? e usando o mesmo mecanismo que a gente acabou de usar eu peguei esse super e pedi o label dela tá no plural aqui era melhor tá no singular tá certo? label então eu bandeira de mostrar o super e o label certo? se você pegar essa consulta e você colocar na na eu vou botar isso no singular eu não gosto desse plural não é mais correto no singular se você pegar isso aqui e colar aqui ele vai te mostrar toda a hierarquia até a raiz tá certo? mas note na verdade na verdade tá? na verdade na verdade ele só deveria mostrar a classe que tá logo acima esse é o correto no RDF porque aquela tripla ela não tá fazendo o que a gente chama de é é recursão ela não tá fazendo recursão eu suponho que como essa recursão não é fácil no Spark L não é fácil no Cypher é facílimo mas no Spark L não é como não é fácil eu acho que por isso eles saíram ligando o cara a todos os superiores em todos os níveis você entendeu? eles fizeram isso porque provavelmente a recursão não é fácil isso tem um ponto positivo mas tem um ponto negativo porque aí eu não sei quem é que está imediatamente superior a mim porque aparece um monte de gente então isso não é muito bom certo? mas enfim foi a forma que eles fizeram se está na ordem é porque na verdade nas triplas RDF a ordem não significa nada então se estiver na ordem pode ser que esteja aí mas a gente não pode usar isso como informação só que esse número é um surrogate você também não deveria se basear nele tá certo? tem formas já que eles fizeram assim tem formas de saber deve ter outras informações que eu não fui buscar que ele deve ter alguma coisa dizendo quem é? porque eu só usei subclass off tá certo? mas pode ser que ele tenha uma outra propriedade dizendo quem é a classe imediatamente superior por exemplo pode ser que tenha eu não gastei tempo infelizmente olhando tá certo? então pode ser que tenha uma forma de eu saber isso eu suponho que tenha tá certo? porque realmente esse uniprot ele é muito bem estruturado certo? bom oi? é eu não arriscaria nesse ponto você entendeu? eu não arriscaria porque surrogates eles foram feitos pra você ignorá-los certo? note que nesse caso vocês estão vendo que tá falando J e O por quê? eu estou através ó que lindo não, esse é lindo isso é emocional agora o coração tem que bater mais forte tá? eu estou através do uniprot acessando o genontólogo tá certo? ele tá indo buscar isso lá no genontólogo tá? e tá trazendo pra mim através do uniprot a vantagem de eu fazer isso através ah, por que eu não vou lá no genontólogo fazer isso? a vantagem de fazer aqui é que agora o que eu vou fazer? eu vou integrar os dois grafos eu vou fazer um grafo conversar com outro grafo certo? vamos lá se o coloração não estiver acelerado vocês estão na área errada na aula errada eu posso perguntar também quem são as subclasses da mesma maneira que eu fiz com a superclasse eu posso perguntar quem são as subclasses tá certo? aqui eu cheguei no WNT sign-in-pass planar céu-polarity-pass aqui todo mundo sabe o que que é planar não sei o que é normal eu acho que todo mundo tá entendendo o que tem escrito aí mas basicamente por que que eu quis puxar as subclasses? eu quis puxar as subclasses pra mostrar pra vocês o seguinte a proteína Prickle 2 que eu peguei ali ela faz parte do passway de WNT certo? mas ela faz parte de um uma especialização um subpassway certo? então ela tá ligada aqui ó existe uma relação chamada classified WIS que liga todos os as proteínas ao passway a que elas pertencem então essa proteína ela se liga a todos os passways em que ela faz parte usando esse essa aresta classified WIS tudo bem? então através dessa aresta eu consigo saber todas as proteínas que fazem parte de um certo passway tá? tudo bem? então agora a tarefa 5 mas como a gente começa a se aproximar do final da aula eu quero mostrar outras coisas pra vocês pra vocês e a gente já faz a tarefa 5 dá uma pausa aí não vamos fazer agora a tarefa 5 é pra você retornar todas as proteínas relacionadas a esse passway certo? na verdade não é o de baixo é esse é a WNT signalling que é esse aqui tá? mas por enquanto segura aí e vamos bom aqui são telas de uma aula que eu dei não vou entrar em detalhes mas mostrando coisas em SparkL também foi uma aula que eu mostrei pra vocês em SparkL sem mostrar os detalhes tá certo? e aqui eu fui mostrando a hierarquia não sei o que mas pula isso aí aí agora eu quero mostrar pra vocês uma questão eu me lembro que tinha alguma equipe que tinha uma questão que era o seguinte e agora a gente vai voltar aquela história das redes de proteínas e vocês lembram que aqueles mecanismos de inferência eles sempre usam a questão evolutiva né? será que dois organismos tem a mesma proteína? por exemplo essa era uma pergunta que eu usava pra fazer o profile lembram disso? a outra pergunta que eu usava pra fazer o profile é será que essa proteína se liga a quem nesse organismo e se liga a quem nesse organismo? certo? então notem essas duas perguntas são perguntas que eu posso tirar dessa base certo? pra você entender isso você tem que entender que o Uniref ele construiu o conceito de clusters que é uma das coisas muito legais que o Uniref fez o que é um cluster gente? vamos abrir aqui esse link que leva pro artigo deles tá certo? então eles escreveram um artigo científico falando do cluster tá certo? e basicamente deixa eu ver se tem alguma ilustração pra mostrar pra vocês tá? o que eles fizeram foi que eles criaram grupos de genes certo? ou de proteínas baseadas na similaridade então tem a equação como é que ele calcula mas eu queria ver aqui é não tem nenhuma ilustração assim mas basicamente o que eles fazem é o seguinte tinha um outro artigo que eu não sei se tem essa ilustração deixa eu ver se tem eles tem dois artigos e eu queria ver se eu achava a ilustração pra mostrar pra vocês esse é o outro artigo que é mais antigo esse é de 2007 é não mas esse eu acho que não ah esse tem sim esse tem sim deixa eu ver se ele tem um desenho mostrando aqui ele só tem os gráficos mesmo tá então eu vou mostrar esse artigo mais antigo depois eu vou botar a referência aí porque ele tem aqui uma parte que ele mostra o seguinte ele criou esses clusters que ele chama UNIREF 100 UNIREF 90 UNIREF 50 o que que é isso? ele pegou imagina dois organismos tá imagine o mus músculos que é um camundongo e não um rato certo? e o homo sapiens certo? e aí vamos imaginar esse WNT saindo em pathway que tem proteínas ali aí a questão é quais são as proteínas comuns dos dois certo? essa resposta ela não é trivial por que que ela não é trivial? porque tem proteínas que são exatamente iguais porque eles herdaram de um ancestral comum lembra que a gente viu isso? elas são exatamente iguais tem proteínas que se modificaram um pouquinho mas usando um algoritmo ali que ele mostra ele vai dizer olha 90% igual 50% igual certo? e o que eles queriam é que você criasse que você tivesse uma maneira de fazer essa associação entre organismos certo? então vamos ver como é que isso é feito tá? e eu vou mostrar isso conceitualmente eu não vou mostrar todos os detalhes do Spark L porque não vai dar tempo tá? mas conceitualmente deveria estar aqui mas não tá na verdade eu vou ter que mostrar naquelas telas lá que eu não não tive tempo de fazer a figura então a gente vai ter que ver nessas telas aqui de Spark L ó aqui deixa eu trazer pra cá então aqui eu tenho várias queries ligadas ao Pessway tá certo? e aí no final é eu tenho queries que elas fazem o seguinte é olha só aqui tem uma query que eu faço assim olha todas as proteínas classificadas nesse Pessway tá? o seu respectivo organismo e o nome científico então agora eu tô fazendo eu tô começando agora eu esculhambei o negócio eu tô empilhando tripla à vontade aqui então vamos lá é proteína classified is o Pessway aqui certo? essa tripla vocês já conhecem porque eu mostrei aqui ó é essa tripla aqui ó tá vendo? esse classified is aqui ó tá vendo? então eu tô vendo quem é que foi classificado naquele Pessway o que eu quero que vocês prestem atenção aqui que é um pouco mais complicado é que esse protein que é a minha pergunta eu vou ter várias proteínas eu não vou ter uma só certo? tem várias proteínas que atendam a essa questão que são classificadas nesse Pessway tudo bem? bom é aí eu faço uma outra verificação que é um type o que é esse type? na verdade ele usa esse classified do is pra ligar várias coisas ao Pessway não só as proteínas várias outras informações o Pessway ele bota classified do is mas eu quero só as proteínas então dado um certo nó eu consigo saber se ele é do tipo proteína então eu vou pegar só quem é proteína certo? acompanharam aí? ou seja se eu fosse desenhar aqui no grafo pra vocês entenderem tá? deixa eu desenhar isso aqui mas lá no final pra vocês tá certo? eu vou tirar algumas coisas aqui tá gente? pra não ficar muito poluído tudo bem? então eu vou tirar essa subclasse aqui tá? eu vou tirar essa parte subclasses e eu vou tirar esses rótulos aqui tudo bem? eu vou deixar esse grafo um pouco mais limpo tudo bem? e eu tô imaginando o seguinte naquela query peraí não é assim eu tô imaginando o seguinte eu tô imaginando que esse classifier de WISE tá me ligando a esse sign-in-passway aqui tudo bem? tá na verdade essa proteína especificamente não tá nele mas tudo bem vamos botar uma proteína qualquer que está aqui e que está ligada nesse sign-in-passway tudo bem? bom pra eu saber que esse cara é uma proteína então o que eu falei pra vocês é que existe uma classificação que tem escrito aqui é type protein tá vendo? então tem uma forma de eu saber esse nó é uma proteína como é que eu faço? existe uma classe chamada protein aqui certo? e existe uma aresta que liga esse cara pra esse tá que tem escrito assim rdf type então rdf type tá me dizendo que esse carinha aqui é uma proteína tudo bem? ele tá me garantindo que esse careta é uma proteína tá então eu tô perguntando o seguinte naquela query eu quero todo mundo que esteja ligado no WLT passway seja classified do esse cara e que seja proteína duas triplas tudo bem? o que mais? vamos olhar aqui o que mais? ah bom eu quero o label dessa proteína então isso vocês já sabem fazer né? eu quero o label dessa proteína tudo bem eu quero saber qual é o organismo que ela tá ligada note para esse passway eu poderia ter organismos diferentes tá eu poderia ter organismos diferentes ligados nesse passway então na verdade se você pensar comigo isso aqui é a variável organismo isso aqui é a variável proteína certo e isso aqui vai ser a variável scientific name então o que eu tô pedindo aqui é qual é o label você tá vendo que eu tô empilhando as triplas qual é a proteína qual é o organismo ligado e qual é o scientific name desse organismo eu simplesmente pego uma variável de um e jogo pro outro lado vou pegando a variável de um e jogando pro outro lado certo então o que que essa query vai fazer pra mim tá essa query ela vai me dizer aqui ó se eu botar aqui ela vai me dizer todos os registros que ele tem de proteínas que estão ligadas naquele pathway e os organismos vocês estão vendo que ele tem uma porrada de organismo aí e olha tem uma coisa que eu não exploderei aqui que não dá tempo mas existe aqui nessa parte de organismos existe toda árvore filogenética no Niprot eu consigo achar ancestrais comuns eu consigo reconstruir toda a filogenia se eu precisar certo tá bacana então eu peguei todas as proteínas que são comuns ah mas eu quero e eu peguei os labels também certo tá então tem aquele label que eu arranquei aqui né ele continua existindo esse label tá aqui ó né então na verdade a consulta que eu tô fazendo é uma consulta assim ó esse grafo tá representando a consulta que eu tô fazendo é essa aqui dada uma certa um certo peço e essa é a única coisa fixa que eu tenho eu quero saber quem são todas as proteínas então eu vou testar se ela é do tipo proteína eu quero o label da proteína eu quero o organismo que ela tá ligada e eu quero o scientific name do organismo beleza então eu montei isso e ele me retornou tá bacana só que agora eu queria só aqueles que são do homo sapiens certo e só aqueles que são do mus músculos que é um camundongo certo então vamos lá o que que eu fiz ao invés de perguntar quem é o organismo de botar uma variável eu disse quem era tá certo eu fixei lá tá certo então olha só o que que eu fiz aqui aqui agora ao invés de assim não o que que eu fiz aqui vocês tão vendo que aqui eu perguntei quem é o organismo certo ao invés de perguntar o que que eu fiz eu disse não o organismo que eu quero é um específico que é esse taxon aqui ó tá então agora eu fixei o cara aqui ó certo isso aqui já não tá mais porque como eu fixei o organismo eu não preciso saber o label então agora eu fixei eu disse não ali eu não tô perguntando tem que ser só a galera que tá ligada ao ao homo sapiens tá certo o que que ele vai me trazer agora ele não vai mais me trazer de todo mundo ele vai me trazer quem são as proteínas que estão ligadas no WNT pathway somente do ser humano então eu não botei homo sapiens aqui que não precisa porque ia sair tudo homo sapiens então essas aqui são só as do homo sapiens acompanharam aí eu posso fazer a mesma coisa para os músculos posso como eu só troco o táxon certo então aqui ó eu vou fazer a mesma coisa só que agora o táxon não vai ser mais o do ser humano o táxon vai ser o dos músculos e aí eu tenho todas as proteínas do signo impesso do músculos bacana bom André então para eu saber quais são as proteínas dos músculos que são iguais no ser humano é só ver as que tem o R igual é olha só eu tenho todas as proteínas do homo sapiens não tem tenho todas as proteínas dos músculos eu quero saber quais são as que são iguais o que eu vou fazer uma interseção tá parecendo fácil né é só fazer a interseção não não é não é pelo seguinte a mesma proteína no homo sapiens tem um identificador diferente da proteína nos músculos certo e aí tem mas por que precisa ter diferente porque se você pensar no grafo tá se eu botasse o mesmo eu ia ter problema em dizer que é um organismo em que processo está envolvido quais são os pés então eu não posso usar o mesmo então elas são a mesma proteína só que estão em organismos diferentes elas recebem identificadores diferentes não não vai não esquece o surrogate esquece nunca use o surrogate pra nada porque o surrogate é um número aleatório não tente achar uma lógica se eu fizer não não tem isso certo mas então André agora você esculhambou o barraco aí né é na verdade o que a gente vai ter que fazer é usar os famosos clusters o que que são os clusters agora no grafo eu consigo ligar uma proteína a um cluster certo a um cluster todo mundo que tá nesse cluster se eu disser eu quero um cluster de 100% o que que ele vai me retornar todas as proteínas deixa eu pegar um cluster aqui ó esse cluster aqui ó é um cluster de 100% eu acho se eu pegar esse cluster ele vai me mostrar esse eu acho que é um cluster de 100% deixa eu ver caramba é que essa parte da conversa eu não organizei peraí peraí esse aqui é subject properties tá aqui ele vai me dizer quem é esse cluster peraí as propriedades ligadas a esse cluster aí deve ter o label dele tem o label dele aqui ó aqui tem o identity esse identity um quer dizer que ele é um cluster de 100% de identidade tá certo quer dizer que todas as proteínas que estão nesse cluster são iguais tá só que pertencentes a organismos diferentes tudo bem então vamos lá é eu vou pegar aqui o cluster e vou dizer assim ó ó o próprio ah não ah não tá aqui peraí deixa eu ver se é esse aqui unipark which this cluster is member of all problems unipark não deixa eu ver se é esse cara aqui porque eu não sei se eu cheguei nesse ponto mas eu fiz uma query com todas as proteínas ligadas a um cluster sim então aqui eu tenho isso aqui é um cluster x certo eu tenho todas as proteínas que se elas estão no mesmo cluster elas são iguais certo e aqui é o organismo que ela está ligada certo com isso eu consigo saber quem é a proteína do homo sapiens se ela tem um equivalente nos músculos através então note que agora a minha query é minha rede ela vai ter que ir para o cluster olhar sem o igual e voltar todo mundo entendeu e essa é a tarefa que vocês vão fazer para casa a última tá porque ela é a mais difícil eu não sei como é que faz então eu passei para vocês certo que é a seguinte eu quero que vocês retornem todas as proteínas o RI rótulo que são comuns nesse Pessway no homo sapiens e nos músculos que é um camundon certo beleza valeu gente essa tarefa vocês podem se quiserem fazer com as triplas de vocês eu aceito mas eu quero a entrega tudo bem a 5 eu queria que vocês fizessem individualmente tá certo e a 6 vocês podem fazer com as as duplas mas a entrega individual tudo bem as triplas né tá tá então eu quero a entrega eu quero a entrega